Enxergue toda, fez a vida pra fazer Pega o brilho, pega o brilho, pega o brilho Como é que você ainda tem coragem de falar comigo A menina tem coração de juízo Você não merece por ser o do amor do que vem Eu vou assustar olhando o poço sem o mundo Explorando meus sonhos que um dia eu sonhei Ei, barra, que essa beija é uma palma pra você Você, vem, 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 vem Agora que eu saí do camarão, meu bebê do gel Contido na balada, só não vou virar E você tem bobeira, sem ninguém na ver na beira Agora que eu saí do camarão, meu bebê do gel Contido na balada, só não vou virar Você tem bobeira, sem ninguém na ver na beira E amor não é brincadeira É brilho da mesa, brilho do rio Siga no Instagram e notícia da live Alô, Zé, 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 tem que respeitar, meu bebê É de morrer Como é que você, ainda tem coragem de falar A liberdade de coração não prejudica É de morrer, não é brincadeira Você não merece um porcento do amor Você não merece um porcento do amor Como é que você, ainda tem o amor É de morrer, não é brincadeira É de morrer, não é brincadeira Você não merece um porcento do amor A liberdade de coração não precisa Me aceitar, meu bebê do gel Que eu tirei, eu tenho que ir Com o amor, não é brincadeira Ela só tem bobeira, sem ninguém na beira E você tem bobeira, sem ninguém na beira Agora que eu saí do cabalá, eu peguei no gelar, eu vou lanciar, você não lava lá, lava no mirar, e você me moderar sem ninguém. Tem que ir pra paparão, é brincadeira, vou beber. Não vai ficar bem, mas não, tá cheio ainda, viu? Isso é melhor da pesadinha, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Não vai ficar bem, não vai ficar bem, não vai ficar bem. Já virou lá, 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 lá. Só vamos.